Rodada NBA começando com Guilherme Giovanoni. Estamos aqui, eu e Barba. The bird, the beard, the bird, the bird. Não sei falar inglês, gente, tá tudo bem. Como vocês muito viram no vídeo que eu falei com James Harden. Tá aqui, já clica aqui. Vários jogos, vários recordes sendo quebrados. Records, game winners. Gente, se vocês querem entretenimento, a NBA é o lugar pra vocês. Já vamos começar com o quê? Washington Wizard 124, Sharp Horn 121. Parece um jogo meio xablau. Mas a gente quer falar do Caio Kuzma. Ele tem sido um dos jogadores mais clutch da NBA. O que é clutch? É quando o cara pontua naqueles últimos 5 minutos do jogo, quando a diferença do jogo tá 5 pontos ou menos. Ou seja, quando precisa. Exatamente. É isso mesmo. E aí eu quero perguntar pra vocês sobre a importância dele sair do Los Angeles Lakers. Eu fui campeão do Los Angeles Lakers e foi trocado. As pessoas em choque. Teve até piadinha dele com o Cleveland. Eu só fui campeão por causa do Louisville James. Ele falou, é verdade. Vocês também. Ah, 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 ah. E aí, o que às vezes pode parecer muito ruim, né? Pra um jogador novo que nem ele. Falar, nossa, acabei, pô, tu num time aqui campeão. Fui campeão. Mas sabemos que não é na condição que ele tá hoje jogando. E a importância dele ter saído. E ter dado, ter tido responsabilidades. Que muita gente acha que foi um passo pra trás. Pode parecer um passo pra trás. Mas às vezes na vida a gente tem que dar um passo pra trás. Pra ganhar impulso. A flecha. E dar 5. Nossa, gente, sério, sério. Aqui, a flecha pra ir pra frente tem que ir aqui, tem que ir pra trás. Exatamente, exatamente. E ele foi pro lugar onde tem muito menos pressão. Em Los Angeles, no Lakers principalmente, tem pressão pra ganhar. Você tem pressão pra ser estrela. Você fez dois jogos menos de 20 pontos, você já não presta mais. Aí ele vai pra Washington. Eu ia fazer a piada, né? Vai com o Lebron James, que já deve tá lá no escritório do General Magic falando esses daqui serão trocados. Isso, exatamente, né? E aí ele vai pra lá e ele tem sido um dos jogadores mais importantes nesse clutch time. Nesse jogo aqui não foi diferente. Nos últimos 3 minutos ele meteu 3 bolas de 3. E a última que ele meteu foi pra dar vitória. Então assim, terminou o jogo com 36 pontos, 14 rebotes, 6 assistências. Ele faz umas gracinhas ainda que eu particularmente não gosto. Mas tudo bem, você jogando bem, metendo a bola, amigo, faz o que você quiser. Falando de gracinha e tá tudo bem metendo bola, mas que não ganhou o jogo, Atlanta, Lopes e Portland. Oi, Traiang! Tudo bom? Record, recorde dele. 56 pontos e 14 assistências. Nunca ninguém tinha feito isso, né? Tantas assistências com um jogo de 56 pontos. 50 ou mais pontos. Porém, você teve lá um juvenal do outro lado que falou, Ah, o Demi Lila não tá jogando, o Macula que não tá jogando, passa a bola pra mim. É isso. Anthony Simmons também com um recorde de 43 pontos. E está lá, está lá no Instagram do Chua. Colocamos que a juventude era dos novatos da incômoda. E ele dedicou esse jogo ao avô dele, né? Foi mais bonitinho. É, foi bonitinho mesmo. São essas oportunidades, é isso, gente. Às vezes você fica no banco, tem um time estrelado como o Portland, e aí você acha que você não tem oportunidades. E aí quando chega, você tem que estar pronto. Exatamente. E o Demi Lila vai ficar fora pelo menos mais uma semana aí. Ele tá com uma coisa no abdômen, né? Alguma coisa... Injury, abdominal, absinthe captain, etc. Abdominal, pubs. Cara, é chato isso, viu? É chato. E ainda mais com a temporada rolando, o time não tão bem, ele tendo que voltar. Espero o melhor, mas assim, histórico... Vai voltar, gente, vai voltar. Não, vai voltar. Vai lá na frente. Vai voltar. Porém, vai se arrastar um pouquinho essa lesão aí, viu? Terça-feira a gente não decidiu falar de nenhum jogo. Mas eu quero só falar um negócio, porque na terça-feira teve os palpites. E aí o Zinho falou, escolhe aí, vai, vamos ver aí. E aí eu fui, 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 e o último jogo era Sacramento Kings e Los Angeles Lakers. E a gente ficou pensando mesmo se o Lakers ia ganhar. Então, meus amigos, Lakers Nationals, Nationers, Nationers, não tá bom pra vocês. E aí a minha piada hoje, que eu vou agregar aqui, é isso. Eu tive que pensar se o Lakers ia ganhar do Sacramento. E você também. Você também. Não, teve um outro jogo aí que a gente tem uma discordância aí. Não, mas tô falando que esse a gente resolveu. A gente falou, nossa, se a gente tá pensando é porque não tá bom pro Lakers. Tudo pode acontecer. Tá bom, é isso. É isso. Quarta-feira. Quarta-feira, já estou aqui em Houston Rockets e Washington Wizards. O jogo foi pau a pau. Eu até achava que o Wizards ia ter uma certa facilidade pra ganhar esse jogo. O que não aconteceu, porque o Kevin Porter Jr. na última bola fez um step-back bonito ali. E você vê, né, a gente tende, né, a falar, foi na cara do Raulzinho. Mas o Raulzinho não tinha outra coisa a ele fazer. Gente, se a gente tá jogando lá, cara. E tem outra coisa. Olha a responsabilidade dele. Defensiva. É, exatamente. Mas tão zoando? Tão zoando ele. Gente, presta atenção. Brooklyn Nets e Indiana Pacers. Jogo de ontem. Volta do Kyrie Irving. Eu não sei nem o que falar pra vocês. Ele só pode jogar fora de casa porque ele não se vacinou. É um misto de emoções. É, tipo, não faz sentido. Sério. É, pra mim é inconcebível isso. Ele e Novak Djokovic. Sério. Sério, caras. Sério. Jogou bem. Jogou 22 pontos. Não quero nem falar muito. Não quero nem falar. Beleza. Kevin Durant, mais uma vez, segurou o time todo. Eu tô preguiça de falar agora. É que é o seguinte. No terceiro e no quarto, quarto. Na verdade, assim, tá metade do terceiro, quarto, quarto pra frente, tá? Mas, assim, o Brooklyn ganhou aí com uma diferença de 20 pontos só nesses dois períodos. Tão perdendo o jogo. Mas eles têm muito poderio ofensivo, né? Muito. Então é muito fácil pra eles também reorganizarem o rolê. E aquele negócio, tá ganhando de 20 e não quer dizer nada. Beleza? Tá bom. É só isso que eu quero falar. Porque o Kairi tá me irritando. Tá bom. Tem mais alguma coisa? Tem. Vamos falar da parte mais importante. Por favor. Que é um dos jogadores mais incríveis que essa liga teve. E merece todas as homenagens. Merece muito o que aconteceu com ele. Quem é? Dirk Nowitzki. 21 temporadas com o Dallas Mavericks. Sexto maior cestinha de toda a história da NBA. MVP. MVP. MVP de finais. Colocou o Dallas Mavericks no mapa da NBA. Porque não tinha título nenhum. Chegou a duas finais. Uma perdeu pro Miami. Lá em 2006. Que era Shaquille O'Neal e Dwayne Wade. E daí quando eles montaram aquele super time lá. Ele falou. Não, 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 não. Não basta juntar os caras não. Você tem que ter coletividade. Guilherme, eu gostaria que você falasse assim também. Lá na outra emissora. Porque é muito legal isso. E você não faz outra emissora isso. É, eu acho muito engraçado. Eu acho engraçado isso. E aí, obviamente, justamente o número 41 tá lá em cima agora no ginásio do Dallas Mavericks. E não só isso. Ele ganhou uma estátua. Que vai ficar na frente do ginásio. Porque ele tem um movimento maravilhoso. Que é o Step Back. Não, é o Fade Away. Fade Away. E pra mim tinha que ser o logo da NBA. Sei lá. Joguei aqui. É, poderia ser mesmo. Joguei aqui. Poderia. E foi incrível. E é um cara que mereceu, merece, mereceu todo o respeito da liga. De todos os jogadores. Fudidaço. Não tô nem aí. Falei a palavra. Fudidaço. E o Dallas ganhou do Golden State Warriors. Mas com o Seth Curry, dois jogos que ele não consegue pontuar, gente. Acontece também. Os melhores. Acontece, gente. Um de nove dos três pontos. Ah, não é um bom dia. Não é um bom dia. Não é um bom dia. Mas mantém aí a sequência. Acho que são 160 jogos com pelo menos uma bola de três. Tudo bem. Uma bola de três ele garante. Agora todo dia é dia de recorde pro Seth Curry. É um dia a dia de festa e alegria. É isso aí, né? E o Golden State está na expectativa. Domingão, Cleiton. Gente, o homem vai voltar. Eu nem sei o que dizer. Mas vamos falar do Dallas. Ah, vamos. Porque o Dallas, poxa. Com o menino Donut. Não, ficou entusiasmadíssimo com essa história do... Não, tinha que ganhar. Tinha que ganhar. Era um dia importante. O menino Donut, 26 pontos, 7 rebotes e 8 assistências. O Dallas já tem 4 vitórias consecutivas. Parece que vai engatando aí, apesar do Porzingis não ter jogado ontem. Está no protocolo de saúde e segurança da liga. Mas um time aí que, com a ausência do Donut, que ele ficou cerca de 10 jogos fora, eles ganharam um jogador. Ganharam entre aspas, tá? Jaylen Brunson, que é o armador, reserva a guarda 8. O armador está assim. É, aquilo que a gente falou. Você precisa só de uma oportunidade. E o nosso menino estava muito que monopolizando essa bola aí. E saiu machucado também, não voltou. Não saiu muito e meio. É, mas está bom. Saiu machucado, não voltou. Mas está tudo bem. É isso, acabou? É isso, acabamos. Então, se você não está sabendo o que está acontecendo no nosso Instagram... Calma aí, Guilherme. Domingo, o homem volta. E se você não está sabendo o que está acontecendo no nosso Instagram, tem muitas postagens bacaninhas lá. Tem lance, tem muita coisa. Corre lá, está aqui. Os nossos também estão aqui. Corre, curta, compartilha, comente, deixa aqui seu comentário. Qual é a pergunta para as pessoas? Você acha que o Brooklyn Nets, com o fato de que o Cardiarm só pode jogar fora, deveria perder alguns jogos para terminar a fase regular em quinto? Porque assim, ele vai ter mais jogos que o Cardiarm. Olha só, olha o Guilherme onde foi. Ô, sério, cara, que vergonha. É isso, se vacine. Beijo. Dancinha, Guilherme. Tchau. Não, dancinha. Guilherme! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.